Meu nobre Varodem, volte já e livre-se desse bando assassino. Aparecem no início dos vídeos. Solta a vinheta. De um texto fragmentado chamado A Canção das Escamas, autor desconhecido. Eles foram levados para o abismo, mas Achara e seus altaneiros permaneceram incólogos. A escuridão ao redor deles era um absoluto e então a rainha desejou que Shorosdaw trouxesse luz e ele o fez. O sangue de Achara e dos altaneiros ficou frio, então a rainha desejou que Shorosdaw os aquecesse e ele o fez. Seus pulmões queimaram clamando por ar, então a rainha desejou que Shorosdaw permitisse que eles respirassem debaixo d'água. Mas ele não o fez. O cetro não podia salvá-los. O oblívio estendeu seus braços e convocou os desesperados altaneiros. Enquanto os oceanos arrancavam a vida de seus corpos, criaturas ancestrais agitavam-se na escuridão. Seus sussurros fluíam pelas correntezas. O poder delas irritou a rainha e seus servos. Os altaneiros transformaram-se em algo novo, algo superior. Um veio de escamas cintilava por cima de suas peles. Caudas debatiam-se contra as correntezas. As entidades desconhecidas fizeram com que a rainha e seus seguidores se tornassem um só com o mar. Elas os transformaram em nagas. Apesar de um antigo império de Achara estar em ruínas, ela criou um novo longe da luz do sol. A rainha e suas serviçais nagas criaram uma capital, Nazjatar, no fundo do mar. Com paciência e astúcia, elas expandiram seus domínios pelos oceanos. Dizem até mesmo que Achara manteve uma aliança com as entidades misteriosas e poderosas que haviam transformado a própria regente e seu povo em nagas. A medida que os anos passaram, Achara usou Charasdal cada vez menos. Ela ainda reconhecia o valor do cetro, mas achava o mais útil nas mãos de suas temíveis bruxas do mar. Essas servos leais empunhavam Charasdal como uma arma para ampliar os domínios das nagas e esmagar todos que pusessem no caminho. Não demorou muito até que as bruxas do mar, nagas, aprendessem a manejar Charasdal tão bem quanto Achara. Com o movimento do cetro, elas conseguiram fazer milhares de predadores aquáticos entrarem em frenese e mandá-los enfrentar gigantes do mar que estivessem causando problemas. Com um encantamento sussurrado, podia fazer saqueadores que valdiam de ferver de dentro para fora, espalhar-se às estranhas pelas correntezas. Quando as bruxas do mar não estavam empunhando Charasdal com frequência, Achara pegava o cajado e o mantinha consigo para relembrar os tempos que já havia passado há muito. A rainha ainda lembrava da promessa do Lorde Chavius. Contanto que ele a mantivesse, o cetro, por perto, aquela arma lhe traria prosperidade e um grande poder. A rainha perdera muito, mas ela não estava morta. Longe disso, seu coração, ela sabia que algum dia o império que criara no fundo do mar, ofuscaria até mesmo o império dos elfos noturnos ancestrais, que um dia o mundo pertenceria novamente a ela, e ela não permitiria que tal domínio escapasse uma segunda vez por entre seus dedos. Se você gostou da história até aqui, não se esqueça de deixar o like e os seus comentários nesse vídeo. E claro, de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber os próximos vídeos e histórias aqui no canal. Que a deusa da lua ilumine seu caminho. Até a próxima! Tchau!